Olá, que tal? Meu nome é Zalaís e sou professora de espanhol. E esse é mais um EXP Resolve, trazendo uma questão aqui pra vocês do Enem 2016. Essa charge tem a função de denunciar, ironicamente, o ou a. Então, denúncia, ironicamente. Vamos buscar aqui qual é a denúncia que está sendo feita nela. Vamos observar a imagem. Como eu sempre falo, tem uma imagem, observa tudo. Nós temos aí um espaço, que é uma mesa de jantar, né? Então, seria uma sala de jantar. Temos duas crianças no jantar. Tem um peixe aqui no prato de um dos meninos. Tem uma pessoa maior que provavelmente a mãe deles, né? E ela está com a cara de brava. Um está com a cara de interrogação e o outro menino, tá? É menor, ele está mostrando sua inocência ali no momento dessa cena. E aí, o menino mais velho fala, Mamãe, meu mercúrio sabe a pescado. Gente, sabe quer dizer sabor, tá? Cheiro. Então, tem gosto. Tá certo? Mamãe, meu mercúrio tem gosto de peixe. Traduzindo, foi isso aqui que ele falou. E a mãe responde, come e calha. Ou não tendrás dioxinas de postre. E a mãe responde, come e se calem. Ou você não vai ter dioxinas de sobremesa. Postre quer dizer sobremesa, né? Então, seriam toxinas aí, enfim. Denunciar ironicamente, está bem óbvio aqui, né? Letra A. Rebeldia dos filhos, nada a ver. A contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade, perfeito. Se no peixe a gente tem mercúrio e se na sobremesa a gente tem toxinas, logo. Alternativa correta aqui, letra B. Inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual, não. Autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos, nada a ver. Falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Gente, o que é que tem a ver? O mercúrio, né? O peixe está com gosto de mercúrio sendo a mãe cozinhando. Tem nada a ver. Então, alternativa correta, letra B, tá bom? Esse foi mais um EXP Resolve. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tá bom? Beijos e hasta luego.